Acabamos de chegar no Maranhão, eu vim conhecer a família do meu namorado! A gente acabou de chegar no Maranhão pro social da tarde. Que recepção mais linda! É muito legal porque é uma cultura muito diferente. Tem um monte de gente aqui já. E chegou uma galera aqui agora com a gente. A gente vai pegar uma van. E hoje já é a festa. E o aeroporto só tá assim por causa do evento. Que louco que tá isso! Já chegamos comendo. Olha as caras de sono acabadas de quem me mexe. Tem que estar de dieta, porque o prato dela é desse jeito. A gente comeu, dormiu e eu tô aqui já quase pronta. Olha meu look. Olha a privada. Pensa o fundo. Estacando mais do que a roupa. Pera aí que eu vou virar pro espelho. Pra vocês verem melhor. Ai, tá desfocado. Aí... Olha meu look. Olha as frutas. Ai, quase que eu vou aí. Quase que eu não precisei lançar ele. Eu quero ver ela ficar dançando esse negócio aqui soltado. Ele tá falando de ser seguro. Uma hora ele fala. Porque, ó... Mas tem botão. Olha o que tá prendendo. Tem um detalhe de baixo. Eu tô de cueca dele. Ela tá com a minha cueca, ó. É porque ele me obrigou. Porque ele falou que ia aparecer as... É porque tava aparecendo muito aqui, entendeu? Ela colocou... Ih, apareceu aqui, ó. Tava aparecendo bastante. Ela colocou minha cueca pra ficar mais de boa, entendeu? Aí vira um shortinho. Aham. Sabe quem fez minha roupa? A senhora e minha mãe. Eu que fui a personal stylist. Porque eu inventei moda, desenhei. Desenhei de novo, rabisquei. Aí eu falei, não, vou fazer desse jeito. E minha mãe, ela costura muito bem. Aí ela pegou e fez em um dia ainda a minha roupa. Vou levar vocês pra festa comigo. Achei uma bolsinha aqui, que vai combinar com a minha roupa. E eu consigo levar a câmera. Não sei se vai dar pra mostrar muito, né? Porque lá vai tá escuro, talvez. E barulho. Bora! Bora, cara, ora. Depois de tanto eu esperar, agora a gente tá indo finalmente. Olha o look dele. Olha a produção dele. Gente, essa calça... Ele disse que ele demorou três dias pra fazer a calça. Eu me inspirei no Cacoriaca. É uma dança típica aqui do Nordeste. Tá vendo? Aqui não é só beleza. Aqui também é cultura. Eu me inspirei aí no... Tradicional xadrez. E... Aqui você consegue encontrar... Eu demorei três semanas pra fazer. Obrigado, Renner. Olha esse look. Olha esse chapéu que eu quero roubar. Ah, doi muito. Temos vários looks maravilhosos. Fale sobre a sua ideia. Olha, a minha ideia é uma coisa... Caipira é... Mentira, gente. Ela roubou do SBT, ela falou. É muito bom. Chega uma hora que ele chega. Uma hora que ele chega, busca para. Deixa eu configurar sua câmera que tá errada. Ei, ei, ei. Gente, a mão de uma programação. Olha que coisa mais linda que tá aqui, gente. Olha que coisa mais linda que tá aqui, gente. Olha, meu Deus do céu. Olha quanta tinta. Olha, minha roupa tá na parede. É assim que a gente volta pra casa. Aquelas que tomou poste já. Pé sujo, cara de sono. Desfocada a câmera. E, gente, boa noite. Tô com muito sono. Ai, já é o novo dia. Acorda, preguiça, pelo amor de Deus. Eu sou 11h30. Mas... Ai, eu tô muito feliz por ontem. Não deu pra mostrar muita coisa. Não deu pra falar muito lá porque tava barulho. Mas... Ai, eu fiquei muito feliz. É uma cultura muito diferente. É muito legal estar num lugar assim. Nunca tinha vindo aqui. E eu recebi tanta direct lá no Instagram de vocês. Falando, ah, você tá na minha cidade. E eu vi muitos de vocês lá. E eu fiquei muito feliz de conhecer um pouquinho. De tá conhecendo. Tô gostando muito. E é muito legal saber como tem coisas assim no Brasil. Como é... Tem tanta coisa diferente. Às vezes a gente tenta buscar fora do Brasil. Porque a gente pensa que só fora do Brasil tem coisas assim. Uma energia muito gostosa. Boa, tá bom esse dia. O que vocês vão passar comigo aqui? Então, bora que vai ter um almoço. Levantar a bunda aí que vocês vão comigo. Olha o que que a blogueira ganhou. Bota aí pra gente ver, blogueira. Não, mas como é que ela não é? Calma. Isso aqui não é um pescoço? Põe assim, ó. Solta. Ah, não. Gente, o que que tá acontecendo? Arrasou! Aqui tem até o bojinho. A gente ganhou pra esse kit da Yashuelo com o kitzinho de praia. Só que roubaram meu biquíni. Mostra no seu look de praia, amiga. Oi, gente. Meu look de praia tá na areia. Você vai com esse sal. Maquiagem assim, bem carregada. Por quê? É porque ela quer o namorado, gente. Fixa o olhar, fico a te olhar. Vou te falar, fui alando com o céu. Seu amor me pegou. Cê bateu tão forte com o teu amor. Nocauteou, me torteou. Amor, ninguém tá acreditando. Agora o suprime foi eu, porque eles começaram a aplaudir. A música parou. A moçava é o próximo a pegar o microfone. Vai cantar. A viagem é longa pra baileirinhas. Botaram o microfone ali, vai sair cada cor. Vamos ver que ele corte. Melhor ônibus! Olha lá, vai sair a paixão. Agora vai, senta! Agora vai, senta! Eles vão expulsar real a gente daqui. Que tipo de pessoa coloca bolo de chocolate do lado da tapioca e do lado da lasanha? Acabamos de chegar em Barreirinha depois de... Oito, oito, oito anos de viagem. E a gente chegou a comer. Tá tendo um juninão aqui. Mais uma vez. Eu vou voltar pra casa rolando. Olha que bonita a vista. Nossa, aqui deve ser tão lindo. Olha que vista bonita. Olha que vista linda. Olha que vista linda. Ai, a gente tem que virar pra ele. Olha essa vista, hein? Não, lógico que não. Que milagre. Que vista mais bonita. Meu Deus do céu. É... Faz um tour, faz um tour. Eu vou... Vou ser seu câmera. Tá. Aqui é o sofá onde vai dormir. Porque não toma banho. Então não me queima. Não me queima. Não me queima. A mesa, cadeiras. Nossa, que tour. Que tour mais explicativo. Mil cro-ondas. Mil cro-ondas. Não é um nem dois. São mil cro-ondas. Olha o banheirão higienizado. Não posso colocar aqui foto. Calma aí, calma aí. Tá, calma aí. Ai, que gostoso. O chuveiro não faz o barulho do outro. Você mostrou? Não. Olha, tem uma e outra porta pro quarto. Como chama? Hornet. Tem a porta pro quarto aqui também, ó. Tem. Já dá pra eu dormir e eu ainda ia cagar. Mas é muito calor aqui. Mas olha o ar condicionado. É muito calor aqui. Vamos deixar o ar condicionado ligado. PÁ! Ai, minha puta. Nossa, amor. A gente já não faz o barulho também. Eu sou machosa. Calhaço. Não tá funcionando não. Tá tocando um forrozão. Gente, eu acho que tudo que eu perdi nesses dias que eu tava sem comer besteira, eu ganhei aqui já. Que eu tô comendo toda hora. Todo dia a gente só come. Eu vou lá tomar banho. Daqui a pouco eu volto no novo dia mais uma vez. Pra mostrar o lugar lindo. Eu espero que faça muito sol. Acabou! Agora tem mais um rolezinho nesse carrinho aqui, ó. Vou mostrar o da frente. Vai precisar de uns 50 pra caber todo mundo. E a gente tá indo lá pros lençóis. Porque tá frio. A gente precisa descobrir. Olha como a gente vai chegar do outro lado, mano! Vai passar no meio do rio! Tá do mundo fazendo vlog, fazendo story. Agora eu vou se ligar que a gente vai montar a rua. Olha quem tá aqui, gente! Finalmente eu conheci ela pessoalmente, porque eles só falavam esse Instagram. E mora do lado. Agora eu vou pra vocês. Tudo mineiro aqui, tudo mineiro. Vou pra vocês. Mano, a água é muito quente. Que coisa mais voçosa. Mano, tinha gente rolando ali. Descendo aquilo ali. Tudo rolando. Né, dona Camila? Só que ela falou uma coisa muito importante. Tá lindo, tá maravilhoso. Mas a fome tá maior. Gente, vocês tão ouvindo? Porque tá muito vento. A gente vai comer porque tá com fome. Isso. Não pode entrar a comida aqui pra não sujar. E na próxima, quando nós voltar, você vai rodar. Descer rolando. Tá. E olha esse erro. Tadinho, eu carrego um monte de coisa só pra fazer as imagens filhosas. Voltei com uns 20 quilos a menos agora. Porque eu tomei banho, gente. E eu tava tão suja, mas tão suja. Eu vim contar pra vocês como foi o meu dia. Porque eu parei de gravar lá, nos lençóis. A gente saiu pra almoçar. A gente comeu e voltou pra lá depois pra ver o pôr do sol. E aí, o amor da minha vida, esse homem lindo, romântico, que eu não aguento. Ele fez uma surpresa muito linda pra mim. O pôr do sol mais lindo que eu vi na minha vida. Não sei se você já viu, se você não viu, vai lá ver. E aí, eu nem gravei mais nada. Tava muito lindo, tava muito lindo. Depois a gente foi direto pra um Uau. E aí, a gente já veio direto pra São Luís de novo. E deu tipo umas 4 horas de ônibus. Aí a gente chegou, acabou de chegar, tomou banho. Muita gente já foi embora hoje. Já tá indo embora agora de madrugada. Então, não sei se amanhã eu vou ter coisa legal pra gravar. Tipo, amanhã a gente fica aqui ainda. Mas a gente vai embora de madrugada. Então, acho que vou finalizar aqui. Vou despedir de vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham sentido, sei lá, comigo o momento. De alguma forma, não deu pra gravar muita coisa direito. Não deu pra falar direito, fazer imagem legal. Queria muito conseguir compartilhar mais. Eu queria muito que vocês se sentissem aqui comigo. Mas aí, eu queria contar como foi meu dia. Que eu tô muito feliz. Queria agradecer também a Thay. Por ter proporcionado pra gente esse momento. Pra todo mundo. Pela festa linda que ela faz. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E não esquece do seu like. É muito importante pra mim. Um beijo enorme. E até o próximo. Um beijo enorme.